Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser um bolo com 3 ingredientes para tudo e não vai fazer de vinho. Então mais um bolo aí para o seu caderninho de receita. Gente, agora compre, não vou abrir, é um bolo muito rápido. Você vai gostar dessa receita, tá? Então bora lá, compre. E aí, então pessoal, para a nossa receita hoje você vai precisar de 4 ovos. Eu estou usando 6 porque os meus são bem pequenininhos. Então eu estou usando 6, mas se o seu for grande, é 4 ovos. 1 xícola de 250 gramas de açúcar e 2 xícola de amido de rio, tá? Então a gente vai bater por aqui com açúcar junto com os ovos, tá? Vamos lá. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, os ovos. Está colocando aqui com a açúcar. A gente vai bater primeiro esses ingredientes, tá? A gente vai bater por uns 5 minutinhos, tá bom, gente? Prontinho, pessoal. Agora a gente vai tirar aqui a batedeira. A gente vai bater o amido de milho com o fuê, tá bom? Já está misturando. Vou tirar daqui a batedeira. Vou tirar daqui. Vou levar pra cá. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui 2 xícaras, tá? De amido de milho. Esse copo medidor, tá? Tem 2 xícaras aqui, tá marcando aqui, ó. 2 xícaras. Mexer, ó. De amido de milho. Você usa a marca que você não quer, tá, gente? Fica à vontade. Então aqui eu vou estar peneirando só pra não cair com muita força aqui, né? Então eu vou estar colocando aqui, ó. A gente vai peneirar. E vai misturando aqui com o fuê, com delicadeza, tá? Eu vou estar colocando, pessoal, toda essa amido de milho aqui. É um bolo gostoso, gente, pra tomar cafezinho. Uma maravilha, gente. E também você pode fazer pra aniversário também, tá? Mas você não pode comer farinha de trigo, né? Ou tá fazendo alguma dieta. Aí não quer fazer um pão de ló ou uma massa com farinha de trigo. Tá? Tem uma ótima opção, gente. Pra ficar a todo mundo gosto, ó. Pra fazer com o cafezinho. Maravilhoso, gente. Então a gente vai estar colocando tudo aqui, ó. Pra não jogar tudo de vez, tá? Vou colocar assim. Olha, fica bem fininha. Fica bem melhor a gente estar misturando, tá vendo? O processo é só isso, ó. Prontinho, pessoal. Olha que massa linda que ficou, olha isso. Tá vendo? Aí, ó. Agora a gente vai estar colocando aqui na forma, tá? Eu já pego minha forma, manteiga e o amido de milho. Já tá colocando aqui. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus, tá, gente? Eu vou deixar lá pra uns 35 a 40 minutos. Tá? Vou colocar um pouquinho aqui. Tá levando pro forno agora. Ó. Tá? Prontinho pessoal, já ficou bom Agora o meu não deixei esfriar Eu achei de mexer, atirar Com a minha ansiedade Então você deixa esfriar bem o seu para desenformar Eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui Roda esse prato para cá A gente vai cortar aqui E eu vou cortar fofinho Olha isso Maravilhoso Então pessoal, como ficou fofinho Olha isso Maravilhoso Olha isso Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo